Quais são os principais trabalhos, assim, que de sopetão você lembra, assim, que você gostaria de citar, assim, da sua vida? Os seus principais trabalhos? Tem algum que você gostaria de citar? Olha, um dos meus primeiros trabalhos foi um trabalho sobre a possível existência de um chamado meson K-estrela. Naquela época, as partículas que eram conhecidas eram essas mais que você aprende no colegial, tipo próton, elétron, nêutron, íons. E esse trabalho que a gente fez foi um trabalho, assim, inovador, no sentido de que ninguém tinha visto a existência dessa partícula ainda. E nós previmos a existência dessa partícula. que eu trabalhava naquela época. Esse trabalho não foi feito, foi feito junto com um colega meu, Antônio Luciano Leite Videira, e sobre a orientação do professor Jaime Tchomeno, que participou do trabalho também, claro. Mas o trabalho foi, a ideia foi dele central e foi um trabalho que foi bastante importante naquela época. porque ele levou a que as pessoas estavam fazendo. Quer dizer, houve um problema aí na... que naquela época havia uma... foi tudo mais ou menos ao mesmo tempo. Havia um professor muito importante, que era o Guelman, que estava prevendo a existência de certas partículas também, por razões de simetria e ao mesmo tempo a gente, mas ele era somente por razões de simetria, ao mesmo tempo a gente fez o... Previu também a existência desse mesocalhinha, inclusive, a partir de uma situação experimental, que não tinha sido feita a experiência. Nessa, sabe que esses alguns resultados e as pessoas que estavam fazendo essa experiência que poderiam levar a comprovação dessa... existência dessa partícula, devido ao nosso trabalho, por olhar os resultados experimentais, para verificar se isso correspondia ao fato dessa partícula existir. Então, teve uma importância muito grande naquela época. Obrigado. Obrigado.